Fala pessoal, tudo bem? Corpo, cabeça, coração. Regina! Está aqui no centro da nossa roda pra gente falar um pouquinho do abandono que às vezes a gente se causa, né? E muitas vezes nem percebe. Mas o mais importante é que a Regina, e você de repente que tá aí me ouvindo também, percebeu, está se dando conta que, puxa, não tem o fôlego. Não tem o fôlego nem pra brincar com a minha filha. É o caso dela, a Lorena, pequena. E ela falou que até pra fazer brincadeiras com a filha, tá difícil, né? Porque ela não tem fôlego, fica cansada, dói, dói costas, dói joelho, dói, enfim. Quando a gente tá com o corpo mais pesado, realmente tudo fica mais difícil, né? Dificulta a vida. Eu insisto aqui, a gente não tá falando de aparência. A gente tá falando de mobilidade, de locomoção, de ir e vir, de sair por aí aproveitando, desfrutando de tudo, tudo o que a gente pode. E esse desfrute se dá a partir do corpo, né? Então é sobre isso que a gente fala aqui. A Regina, você pode acompanhar nas colunas anteriores, aqui na Nova Brasil, no nosso canal, no meu canal, no YouTube, Corpo Cabeça Coração, Renata Veneri, no Instagram, que a gente também coloca tudo ali. Pode me mandar mensagens também em todos esses canais. Regina me fala que ela trabalha como motorista, então isso dificulta a vida dela. E a gente já tá falando aqui, né, Regina? Vamos olhar aí a sua rotina mesmo, de horário. Que horas levanta? Que horas toma café? O que que come nesse café da manhã? Como é que é? Tem um lanchinho de manhã? Você começa a trabalhar que horas? Quantas horas por dia? Dá pra você parar no meio aí do seu dia? Para o carro um pouquinho, levanta, dá uma andada em volta do quarteirão, para não ficar o tempo todo, horas e horas, sentada, sem levantar de jeito nenhum? O que que você tá comendo? O que que você tá levando de lanchinho? Como é que você faz a comida não ser o centro das suas atenções, né? De repente coloca música, né? Bota aí na Nova Brasil, música brasileira, brasilidade aí, soltando pelos poros, né? E vai conversando com você, vai sendo gentil sempre. E você me disse também que você procurou uma nutricionista, um endocrinologista. A nutricionista vai ser super importante pra você entender o que dá pra comer, o que dá pra mudar, né? Nesse começo precisa de alguma restrição, mas não dá pra ser aquela restrição louca, porque senão você não aguenta, e aí volta tudo. Então tem que ser muito honesta com a nutricionista, e procurar a nutricionista que te encaixa. Porque às vezes a nutricionista não encaixa, a gente tem que procurar. Não é pra falar, não, é assim mesmo, eu que tô com problema. Não, você está com uma questão, você está com obesidade diagnosticada, e você precisa resolver. Então você não vai ficar, ai, eu que sou aqui, será que eu tô cismando com a pessoa? Se não deu certo, mude, né? Sempre procurando alguém, né, que estudou, que é uma referência e tal. E você me diz que você foi uma endocrinologista, que, enfim, te passou uma injeção pra tomar, né? E você falou que ficou meio assim, meio receosa. Eu também ficaria, Regina. E eu queria entender se essa endocrinologista, ela te pediu exames, ela fez, ela vasculhou, fez um check-up, ela conversou com você pra entender a tua vida, a tua rotina, o seu estado de espírito. Se ela viu ali possíveis mudanças de hábitos, antes de entrar com esse remédio, tem que ver exatamente se você está com comprometimento de órgãos e tal, né? Gordura no fígado ou tantas outras inflamações que podem acontecer a partir da obesidade. Mas é só com exames minuciosos que você vai entender isso. Não é pra sair por aí tomando remédio pra emagrecer, tomando injeção e fazendo... Não, precisa entender o que você tem e o que é possível fazer com ou sem o uso de medicamentos, né? Então, você disse que também ficou meio assim, então, de repente, também muda essa pessoa aí e vá buscando aquilo que faz sentido pra você. O mais importante, você tem um desejo de mexer aí nessa sua rotina, nessa sua situação atual. E vai ser super importante. Você vai acompanhar com muito mais leveza a sua filha crescer e você também em todo o seu processo de envelhecimento, né? Porque a gente está sempre envelhecendo. A Lorena também, que nasceu outro dia, tá bom? Um beijo enorme. Obrigada pela confiança. E eu espero todos vocês amanhã e todo dia aqui na Nova Brasil FM. Um beijo, gente!